Fala galera, show! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Antelor Fortes, professor de Biologia aqui no canal Biofortes. E hoje nós iremos discutir sobre um tema muito cobrado nos vestibulares, em especial no Enem e no vestibular da UEMA, que são os destinos para o lixo produzido em nossa sociedade. Nós temos aí cinco destinos para o lixo. Vamos começar com a política dos quatro R's. Reciclar, reutilizar, reaproveitar e repensar. Como assim, professor? Primeiro você vai repensar se aquele produto realmente é necessário. Se for necessário, você vai reduzir o consumo daquele produto. Ao consumir, você pode reutilizá-lo ou reciclá-lo. Qual é a diferença entre reutilizar e reciclar? Já foi até tema de questão do Enem. Quando eu pego o pneu velho, eu corto o pneu velho e faço um chinelo, eu estou reaproveitando ou estou reciclando? É lógico que eu estou reaproveitando, porque aquele chinelo ainda continua sendo o pneu. Agora, se eu derretesse a borracha, se ela voltasse a ser matéria-prima original, e aí eu produzisse, por exemplo, uma sacola, um balde, aí eu estaria reciclando. Então, para reciclar, tem que ter a intervenção de fatores como fatores físicos, fatores químicos, modificações geralmente na indústria para poder você reciclar. Ok? Legal. Então, um outro destino para o lixo, esse é o destino mais antigo, é o lixão. Definitivamente, o lixão não é o melhor destino para o lixo. O que você faz? Você pega um terreno baldio, joga o lixo, o terreno fica a seu aberto, promovendo mau cheiro, atraindo insetos vetores de doenças, ratos baratos que se multiplicam e vão para a cidade. Além disso, pessoal, esse lixão tem a poluição visual e todos os dias eles ateem o fogo no lixão para poder reduzir o seu volume. E ao atearem fogo no lixão, acaba liberando uma fumaça que polui a atmosfera. Um outro fator do lixão é que quando o lixo é decomposto, ele libera um líquido diodofétido, líquido viscoso, líquido preto, chamado chonume. Como o lixão não é impermeabilizado, esse chonume acaba contaminando o leite de sol freado. Agora lembre-se, no lixão tem-se reciclagem, porque existem alguns catadores de lixo lá que tiram o seu sustento do lixão. Ok? Então, mas o lixão não é um destino apropriado para o lixo. Para substituir o lixão, nós temos o aterro sanitário. Foi aprovada uma lei federal que faz com que todo município que tenha a partir de 50 mil indivíduos, a população a partir de 50 mil pessoas, tenha que ter um aterro sanitário. Agora, muitos prefeitos, muitos administradores acabam, em vez de construir um aterro sanitário, construindo um aterro controlado. Professor, o que é um aterro controlado? Ele simplesmente cava um buraco, joga o lixo em terra, joga o lixo em terra, joga o lixo em terra. Nesse caso, pessoal, isso não é um aterro sanitário. Isso não evita a contaminação do ambiente, porque o aterro sanitário é uma obra muito cara. Por quê? Eu tenho que cavar um buraco enorme, eu tenho que impermeabilizar esse buraco, para evitar que o chonume contamine o leite de sol freado. Inclusive, existem canos para a drenagem do chonume, e esse chonume é tratado em uma ética, uma estação de tratamento de esgoto. Além disso, o lixo, que é coberto todos os dias, evita a questão do pau cheira, poluição visual, atração de insetos, vetores de doenças. E para o gás metano que é gerado, existem canos que vão coletar esse gás metano, que inclusive pode ser até utilizado aí como uma fonte de energia no próprio aterro sanitário, ou então ser vendido, que é o chamado biocombustido, o biogás. Ok? Agora, para o lixo orgânico, pessoal, o melhor destino é a compostagem. Definitivamente, compostagem é o tema de destino do lixo mais abordado nos vestibulares, em especial no ENEM, a compostagem eu pego o lixo orgânico e coloco o biodigestor. Esse biodigestor, pessoal, ele vai simular a decomposição que ocorre na natureza, da matéria orgânica, só que de forma mais rápida, de forma acelerada. Com esse biodigestor, nós controlamos a temperatura e a umidade. Lá no biodigestor, é um ambiente quente, é um ambiente úmido, e é também um ambiente anaeróbico, um ambiente sem oxigênio, que permite a multiplicação de micro-organismos, como fungos e bactérias anaeróbicos. Esses micro-organismos vão decolpor essa matéria orgânica e liberar esse gás metano. Esse gás metano, ele é armazenado e é uma das fontes de renda aí do biodigestor, da usina de compostagem, porque esse gás metano, ele é uma fonte de energia, ele é vendido como um biocombustível. Além disso, quando a matéria orgânica é decomposta, ela produz no composto uma espécie de humus, uma espécie de nutrientes altamente ricos, podendo ser utilizado, lógico, se não estiver contaminado, podendo ser utilizado na agricultura. Então, lembrem-se, compostagem é o destino do lixo mais cobrado nos vestibulares. No biodigestor, o ambiente é quente, é úmido e é também um ambiente anaeróbico, o que permite que as bactérias e fungos façam a fermentação, liberando o gás metano, que é uma das fontes de renda aí da usina de compostagem, além do adubo, o composto. Ok. E o último destino para o lixo é a incineração. Incineração deve ser destinado para esse propósito, um lixo hospitalar, que é um lixo altamente poluído e contaminado. Por exemplo, tem medicamentos vencidos, que ao serem incinerados no ambiente, liberam gases tóxicos. É por isso que a incineração é um processo também caro, porque tem que se utilizar filtros de alta qualidade para evitar a poluição da atmosfera. Legal? Agora, preste atenção. Qual é o melhor destino para o lixo? Não é o aterro sanitário. Porque só deveria ser mandado para o aterro sanitário aquilo que não pode ser mandado para a compostagem, aquilo que não pode ser reutilizado, aquilo que não pode ser reciclado. Por quê? Porque se todo o lixo que nós produzirmos mandarmos para o aterro sanitário, cada vez a gente tem que tirar mais matéria-prima, mais recursos da natureza. E a natureza não é ilimitada. Tá bom, pessoal? Olha, um abraço para vocês, bons estudos. E se você gostou desse vídeo, dá aí o seu like. E para receber notificação dos nossos próximos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Show!